Caralho velho, eu sinto que eu posso jogar igual no way velho, eu não sei porque eu não jogo velho Tipo, eu não sei se é a mina que eu tenho que treinar mais, eu não sei se tem que perder O que que é concentração velho Ah, passei né? Hmm, peguei, que boa, boa Achei meu, né? Peguei o bem, né? Com você, com você, vai ser Tem mais dois, tem mais dois Mais um, mais um Bombeiro um, bombeiro um Bombeiro aí agora Eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir